Na semana passada, a gente estudou a arte da transformação, que era o primeiro domínio, que é manter a atenção nos seus pontos positivos. Hoje, nós vamos estudar a disciplina do guerreiro, que é controlar o próprio comportamento. Então, vamos lá. Imagine que você acorda bem cedo, numa determinada manhã, transbordante de entusiasmo. Você se sente bem, está feliz e tem bastante energia para enfrentar o dia. É um dia de Cosmo e Damião, né? É bem isso mesmo, que foi assim que eu acordei hoje. Então, durante o café, você tem uma grande discussão com o seu cônjuge. Não teve, não. Nós não tivemos, né? Graças a Deus. Mas vai que sim, né? E fortes emoções vêm à tona. Você fica bravo ou brava e, no calor da raiva, gasta um bocado de poder pessoal. Depois da briga, sente-se drenado e só deseja chorar. Na verdade, você se sente tão cansado que vai para a sua sala, perde o controle e tenta se recuperar. Passa o dia envolto nessas emoções. Não tem energia para continuar e só deseja afastar-se de tudo. Alguma coisa a dizer? Não, porque eu estava muito longe. Então, tá bom. Todas as manhãs, nós acordamos com uma certa quantidade de energia mental, emocional e física que gastamos ao longo do dia. Se permitirmos que nossas emoções drenem essa energia, não teremos força para mudar a nossa vida ou para doar aos outros. O modo como você vê o mundo vai depender das emoções que você experimenta. Quando está bravo, tudo ao seu redor está errado e nada parece certo. Você culpa tudo, incluindo o tempo. Chova ou faça sol, nada vai agradá-lo. Quando você está triste, tudo à sua volta o deixa triste e o faz chorar. Olhar as árvores o faz se sentir infeliz. Quando vê a chuva, tudo lhe parece desolado. E talvez você se sinta vulnerável e tenha necessidade de proteger a si mesmo porque não sabe em que momento alguém vai atacá-lo. Você não confia em ninguém, nem em nada ao seu redor. Tudo isso porque enxerga o mundo com os olhos do medo. Eu diria para você que, tendo estudado os outros capítulos desse livro, essa é a força culminante do... Como é que a gente fala? Quando a gente entra naquela grande confusão mental. Quando a gente se entrega a uma emoção que não é a sua e não é verdadeira. Nesse minuto que eu dei uma escapada aqui, ficou na minha mente uma pergunta. O que realmente para você interessa no agora? O que verdadeiramente no agora é importante para você? Qual é o seu verdadeiro objetivo no hoje? Talvez fugindo um pouco, nem tanto do livro como um tanto, o momento do agora, você me vê como uma emoção diferente hoje. Talvez seja porque essa hora a gente estaria em festa, mas isso agora não é o mais importante. O que é importante agora? Eu acho que o mais importante agora é que nós estamos todos juntos. A gente tem uma corrente, temos mantido de alguma forma, ou da forma que ainda nos é permitida, essa união de grupo, de família, de apoio. É muito bom, acalenta o coração você se conectar nessa segunda-feira. Essa família que a gente formou, né? Em toda segunda-feira a gente saber que a gente pode estar próximo de alguma forma. Mas falando do agora e falando do objetivo, ao acordar, você acordou, criou uma discussão, brigou, quer dizer, você já perdeu todo o foco. Você já se banhou numa energia... Equivocada. Equivocada, negativa, pesada. Aí você sai, aí se está chovendo é porque está chovendo, né? A gente esquece a necessária chuva que nós estamos pedindo para que ocorra, mas naquele momento, aquela temperatura, aquele tempo cinzento, né? Se junta a essa emoção sombria que nos habita, né? Porque na verdade é isso. Do mesmo jeito que nós somos luz, nós somos sombras. E às vezes a gente deixa essa sombra ser maior, ser mais forte do que a gente realmente precisa estar. Ter essa sensação de paz e de equilíbrio começa em nós mesmos, né? Começa nas atitudes que a gente realmente quer plantar. Então, essa sensação do agora, a gente não pode perder de foco, né? Verdadeiramente, qual é o meu objetivo? Nada para hoje, para agora, né? Para esse instante. Como é que eu construo? Como é que eu sedimento com que este sentimento impere a frente de todas as outras ocorrências que eu vou ter ao longo do dia? E se eu já saio com o pé esquerdo, né? Eu vou vibrar em que frequência? Sim. Aí a minha frequência está baixa, eu começo a atrair ao longo do dia tudo dando errado. Nossa, mas tudo... É, mas qual era a sua frequência? Por que você atraiu essa energia para você? Se você estivesse vibrando de uma outra forma, jamais você estaria... Ou, se está tudo errado e você emocionalmente não se deixa contaminar, ah, aqui não deu, então vamos fazer tal coisa, ah, lá não deu, então vamos... É isso que eu pensei também, independente do que está acontecendo, você não entrar na... Você não é entrando naquela energia, você abre os caminhos das possibilidades para que todo, o todo se altere. É porque na hora que fica falando, fica parecendo assim, que tudo na sua vida vai dar certo. Não, não é isso. Não vai não. Porque senão vira um mundo ilusório de novo. É. E aí você cai novamente na frustração. De novo você cai na frustração. Então, algumas coisas vão dar certo, algumas coisas vão dar errado. Mas mesmo quando essas coisas dão errado, eu mantenho a frequência positiva. Então, mas como eu vou lidar com esta sensação, ou com esta emoção, ou com esta frequência? Esse é o agora. É a atitude que você tem frente às situações que se apresentam. Esse é o grande aprendizado. É, eu vou me unificar a esta frequência, ou eu vou transpassar por esta frequência em outro campo energético. Porque se aquilo não vai fazer parte de mim, eu naturalmente mudei. Eu fico pensando, por exemplo, eu trago até um exemplo. Hoje é 27, Cosme e Damião, é uma segunda-feira. É óbvio que teria centro. É óbvio que teria uma festa enorme, até porque o ano passado a gente não teve. Então, a festa esse ano seria dobrada, mas infelizmente ela não ocorreu. Então, assim, eu posso escolher entrar na frustração, no tédio, na tristeza. Ou eu posso escolher entender que esse é o momento que nós estamos vivendo e que bom que nós estamos aqui todos juntos. É bem isso, não é isso? É, mas eu até quero responder para a Gina, porque não é entrar e sair rapidamente. Na verdade, Gina, a gente tem que trabalhar o nosso eu para não entrar. É perceber ele, sentir ele, eu acolher ele enquanto entendimento e conhecimento, mas não fazer parte dele. Porque como você entra e sai, você se conectou. Você permitiu a conexão dessa energia, dessa frequência. Então, o que não é legal? Então, a sapiência, o aprendizado, está em identificar, perceber, acolher no sentido do entendimento do meu entorno, o que está acontecendo ao meu entorno e sair dela. Sem me misturar, sem me contaminar. Porque ao entrar e sair, de certa forma, você se contamina. Então, o legal é o campo da observação, o campo da percepção. Aqui e agora, este não é o meu objetivo. Então, ele não é e não tem a importância que eu, por livre-arbítrio, dou passagem para que ocorra. Percebe? A Denise falou uma coisa legal. Primeiro, temos que reconhecer o sentimento e assim escolher não permanecer. É isso. Então, assim, eu olho para aquela raiva, para aquela tristeza, para aquela briga, percebo, sinto o que está acontecendo ali e faço a minha escolha. Por que que brigou? Porque ninguém briga sozinho. Se brigou porque teve uma comunicação e por livre-arbítrio os dois se conectaram naquela energia. A energia da briga, né? Então, é o exemplo que ele traz aqui, né? Então, é assim, você percebeu a alteração do seu cônjuge? Não entra na vibe dele. Traz ele para a sua. Isso é uma ação amorosa. É você trazer ele para a sua vibe. E não você fazer parte da dele. Porque a dele é legal. A dele é uma frequência gostosa de estar. Não. Então, escolha. Escolha não estar. Por isso que o título já começa com a disciplina do guerreiro. Então, ele fala, disciplina do guerreiro, controlando o seu próprio comportamento. A resposta para você, Gina, está lá no título. É uma disciplina que você vai exercer. Não tem que entrar isso aí. Controlando o seu próprio comportamento. Então, assim, por que que eu vou me deixar abater por essa tristeza de não estar fazendo festa lá no centro, para Cosme Damião? O que eu vou ganhar entrando nessa energia de tristeza? Então, você vai fazendo a observação. Até porque Cosme Damião vai saber da sua intenção de querer ter tido a festa, de ter realizado ela, de como ela seria. Essa ação amorosa da lembrança, do amor gerado, eles recebem um quanto a energia. E basta isso. Nada que a gente materialize, a festa, a decoração, os balões, o pedido, os docinhos. Por mais que nós fazemos com amor, com carinho, com dedicação, que é uma forma de materializar essa referência que a gente quer fazer à entidade, nenhuma delas é maior do que o verdadeiro sentimento que você possa transmutar para eles, de encaminhar a eles. Mas eu acho que você não fugiu do livro, não, porque o livro fala a todo momento que a gente tem que estar aqui e agora. É, que veio, veio e aí eu resolvi deixar e falar. Agora, imagine que a mente humana seja como a sua pele. Você pode tocar a pele saudável, que é maravilhoso. Ela é feita para a percepção e a sensação do toque é deliciosa. Agora, imagine que você tem um machucado, um corte que infecciona. Se tocar a pele infectada, sentirá dor. Portanto, tenta cobri-la. Você não gosta de ser tocado por causa da dor que irá sentir. Agora, imagine todos os seres humanos com alguma doença de pele. Ninguém pode tocar o outro porque irá doer. Como todos possuem pústulas na pele, a infecção e a dor são vistas como normais. Acreditamos que as coisas devam ser assim. Pode imaginar como nos comportaríamos uns com os outros se todos os seres humanos do mundo tivessem doença de pele? Naturalmente, mal iríamos abraçar os outros, porque seria doloroso demais. De certa forma, é o que está acontecendo com a gente agora, né? Que a gente não pode se abraçar. Não falta vontade. Portanto, teríamos que criar um bocado de distância entre nós, que é o que está acontecendo agora. Qualquer semelhança é mera coincidência, ou não. A mente humana é exatamente como a pele infectada. Todo ser humano possui o seu corpo emocional coberto pelo veneno de todas as emoções que nos fazem sofrer, como ódio, raiva, inveja, tristeza. Uma ação injusta abre um ferimento na mente e reagimos com veneno emocional devido aos conceitos que temos do que é justo e do que é injusto. A mente está tão machucada e envenenada pelo processo da domesticação que todos a descrevem como normal. É considerado normal, porém, eu afirmo que não é. Não é normal sentir ódio, raiva, inveja, tristeza. Temos um sonho do planeta não funcional e os seres humanos estão mentalmente doentes. Não deve ser normal. A gente não deve se acostumar com a dor. A gente não deve se acostumar em sentir a tristeza. É óbvio que em função do nosso apego, em função do nosso egoísmo pessoal, muitas dessas dores são ainda inevitáveis para nós. Principalmente nós latinos que nos abraçamos, a gente é muito caliente, é muito vida, é muita festa, aquela coisa toda. Então, assim, basta você perder um ente querido. Você quer ver que dor maior do que essa? Agora, perder um ente querido, que cumpriu a missão dele. Na verdade, vamos até rever a sua frase, perder um ente querido. Perder porque eu sou egoísta. Eu não quero perder. Na verdade, a gente não está perdendo nada, porque a gente não acredita em vida, após a morte, encarnação. Quando a gente estiver lá também, quando a gente está aqui, o outro está lá, não tem essa conversa. Não funciona, não é isso. A gente é egoísta. A gente, infelizmente, a gente é de poder, é... Ô, meu Deus, fugiu a palavra. Possessivo. A gente não quer perder as pessoas que a gente ama, que convivem com a gente. Ainda que a gente saiba que a única certeza que nós temos, que ao nascer, todos nós iremos morrer. Todos nós temos o nosso dia programado. Mas a gente aceita isso de primeira? Não. Não. Então, se permitir a vivenciar a dor, eu acho que tem algumas que ainda são inevitáveis, como eu estava dizendo. Como a perda de um ente querido. Mas as demais não deveriam reverberar. Não deveriam nos contaminar. Não é tão simples. Não é simples. Quer dizer, não é tão fácil. É simples, mas não é fácil. Mas o problema é que a gente não trabalha isso na consciência. É. E nem no dia a dia, né? Quando você traz essa consciência para ser trabalhada, ela começa a ter um efeito diferente. Algumas coisas que antes te deixavam nervosos, irritados, deixam de acontecer. Por quê? Porque a sua consciência, ao olhar aquela situação, não agride mais. Porque você tem consciência do que é aquilo. E às vezes é uma manifestação de dor do outro. E o que eu posso colaborar? É dar mais espaço? É apoiar? É só escutar? E não reagir? É ser ouvidos para aquela pessoa que precisa ainda se manifestar e de alguma forma pôr isto para fora? Como é que você pode ajudar a pessoa que está ao seu lado? Não é brigando, não é pondo mais combustível, não é naquele momento de irritabilidade você querer ter razão. É outra coisa. A gente julga e quer ter razão em tudo. É melhor ter razão ou ser feliz? Ser feliz. Né? Então, assim, aí que diz que é simples, mas não é fácil, né? Porque existe a simplicidade. A simplicidade está intrínseco no ato. Só que nós, por falta muitas vezes de consciência, de tomar a consciência sobre o fato que está ocorrendo, a gente passa por cima e a gente negligencia as oportunidades do aprendizado seu, enquanto espectador, né? E do outro, de poder contar com você e com ele mesmo para transmutar esta forma de agir. A moléstia da qual somos vítimas é o medo. E os sintomas são a ira, o ódio, a tristeza, a inveja, a traição, o rancor, a mágoa. Quando o medo é grande demais, a mente começa a falhar. Porque o medo é gatilho para a sua não-reação. O medo te inibe, o medo te coloca no cantinho da sala. Acuado. O medo te leva a você não raciocinar de forma límpida. Então, assim, observar e entender o porquê daquele medo é o primeiro passo que a gente tem que ter. Porque o medo não nos ajuda na construção e conhecimento. Se pudermos encarar o estado de nossa mente como uma doença, nós encontraremos a cura. Como é que é isso? Se pudermos encarar o estado de nossa mente como uma doença, encontraremos a cura. Não precisaremos sofrer mais. Para isso, necessitamos da verdade que abre os ferimentos emocionais, retira todo o veneno e os cura completamente. Por que será que esta geração que está vindo, está tão em depressão, com tanto, você percebeu a quantidade de... Adolescentes. E adultos também, todo mundo passando nesse processo mental. A gente tem o Setembro Amarelo que fala, chama a atenção para essa questão da depressão profunda, da síndrome do pânico, chegando até o suicídio. Enquanto doença, porque ali se torna uma doença da alma, do espírito e da mente, e por isso ela é tão séria. Porque a gente vai perdendo, enquanto medo, esta capacidade de raciocinar, essa capacidade... A gente fica tão aquado, a gente fica tão pequenininho no cantinho da sala, que a gente perde essa força interior de reconhecer os seus próprios valores. Então, assim, eu estava aqui pensando, é uma doença que não tem proporção. Ela chega à proporção de você conseguir acabar com o que você tem de mais valoroso, que é a sua vida. E só num estado mental muito alterado, por total fuga, você chega neste momento de dizer, eu não quero mais. porque ninguém está aqui para ser infeliz. Aqui a gente está para evoluir, para aprender. E aprender... Para ser feliz, né? Então, mas aprender deveria ser o reflexo de felicidade. Olha que coisa linda e gostosa, quando cada dia você consegue aprender uma coisa nova. É porque a gente não vê os problemas como aprendizado, a gente vê como problemas, como conflitos. Mas tem que ver como oportunidade. Não, não. Por que o outro consegue tudo na vida e eu não consigo nada? Não sou o outro. O meu é tudo enrolado. Por que você quer ser o outro? Por que você quer viver a vida do outro? É o que vem na nossa mente. O que a vida reserva para mim? Será que eu estou me permitindo? É isso? O quanto eu estou afastando as possibilidades da minha vida, pensando dessa forma? Você quer vibrar a energia do outro, não a sua? Você quer potencializar o outro e não a sua? Qual o caminho para a cura? É o perdão. Perdoar o que sentimos pelos outros, perdoar o que os outros sentem por nós, não porque os outros ou nós mereçamos ser perdoados, mas porque amar tanto a nós mesmos quanto aos outros é que deveria ser o foco da nossa atenção. E Maria Isabel escreveu aqui, ó, se eu estiver vibrando o amor, não vai ter briga e sim abraço. Depende. Depende do momento, viu? Recomendo que dependendo do momento, só escute, mantenha uma certa distância para a sua segurança, entendeu? Acreditar que o amor não é uma utopia, e sim uma verdade absoluta, também é um caminho. É um caminho, né? Eu realmente não acho que dá para a gente achar que o amor é utopia. Não dá mais, né? Acho que o entendimento, a consciência, a situação que todos nós chegamos, junto, enquanto universo, enquanto planeta, não dá mais para ter esse tipo de pensamento realmente, né? Ela fala de utopia, do quê? Ou é uma verdade absoluta. É, sair da utopia e reconhecer que o amor é uma verdade absoluta. E eu acho que aí vem o principal ponto, Bel, bem legal esse gancho que você está dando, porque começa com o amor próprio. Quando você não tem amor próprio, você não consegue amar verdadeiramente nada mais. Nada mais. Nem a vida do outro, porque a vida do outro passa a ser para você tão incômoda e tão desejável, que ela passa já com uma energia não mais de felicidade ao outro, e sim de desejo, de cobiça. Só que muitas vezes também o que acontece, é a gente olhar o louro dos outros, mas a gente não vê os tombos deles, o que eles passaram, né? Ou talvez o que passam, né? A gente está vendo o que está aqui aberto. Hoje em dia está todo mundo falando sobre isso, né? O que você está fazendo para além dos seus stories, né? O que é a sua vida? Porque ali nos stories, está tudo lindo, mas e por trás? O que é que tem? Eu acho que o tamanho da frustração... É uma vida real, né? Então, o tamanho da frustração que a sociedade está vivendo hoje é isso. É muita rede social, é muito fake news postado, de sorrisos, quando você está inteiramente desgraçado por dentro. Então, para que vender uma imagem que não é a sua? Seja verdadeiro com você mesmo. Não, e a sensação que você tem é que ele está escrevendo o livro agora, né? Porque ele coloca assim, ó... Precisamos deixar o ressentimento sair e declarar. Basta! Não pretendo mais ser o grande juiz que está sempre contra mim. Não pretendo mais bater em mim, nem fazer-me sofrer. Não farei também mais o papel de vítima. Você e o seu próprio amor. Então, é sair da vítima e do juiz, né? Em primeiro lugar, precisamos perdoar os nossos pais. Depois, os nossos irmãos, os nossos amigos e a Deus. Depois de perdoar a Deus, você está pronto para perdoar a si mesmo. E depois de perdoar a si mesmo, a auto-rejeição em sua mente terminará. E aí, iniciará a auto-aceitação. E o auto-amor irá crescer tão forte que você finalmente aceitará a si mesmo da forma que é. Esse é o início do ser humano livre. O esquecimento é a chave. Esqueça o juiz, esqueça a vítima e você encontrará o caminho da paz. Encontrar a si mesmo, né? Talvez é a paz interior, o equilíbrio interior que a gente precisa ter no dia a dia. Falo de esquecimento porque você saberá que esqueceu alguém quando enxergar este alguém e não apresentar nenhuma reação emocional. Você escutará o nome da pessoa e não sentirá nada. Quando alguém puder tocar o que costumava ser um ferimento e você não sentir mais dor, então saberá que está tudo perdoado. A verdade é como um bisturi. É dolorosa porque abre todos os ferimentos criados por mentiras de forma que possam ser curados. Essas mentiras são os chamados sistemas de negação que são o sistema que nos permite cobrir os ferimentos e ainda funcionar. Vou negando que sou juiz, vou negando que sou vítima e continuo. É curar as chagas que a gente mesmo cria, né? É tão absurdo a gente analisar o que a gente faz com a gente mesmo, né? Deu agora uma sensação de nossa, por que a gente faz esse tipo de coisa? Por que a gente se auto prejudica? A gente é juiz, a gente é vítima, a gente cria uma série de... A gente julga o outro, a gente... De sentimentos negativos, a gente se contamina com as coisas que não fazem. É tão louco você permitir que tudo isso invada a sua mente, sua cabeça, seu corpo, porque ele começa aqui na mente, mas ele vai chegar no seu corpo, ele vai refletir de alguma forma, o teu corpo vai responder a esse estado vibracional que você gerou, né? Então, assim, muitas doenças, quer dizer, todas as doenças associadas a um campo vibracional que você desenvolveu. Então, assim, pra que? Pra que vivenciar isso? Pra que ter que passar por isso se isso não é a escolha divina de você aprender e evoluir? Que louco! O problema com a maioria das pessoas é que elas se descontrolam emocionalmente. São as emoções que controlam o comportamento dos seres humanos e não os seres humanos que controlam as emoções. Quando perdemos o controle, dizemos coisas que não queríamos dizer e fazemos coisas que não queríamos fazer. Por isso, é tão importante ser impecável com nossa palavra e nos tornar guerreiros espirituais. É engraçado que eu lembrei de uma frase que a gente usa muito na psicologia. alguns falam que é do Freud e ele fala assim quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Então, por exemplo, se alguém tá te ofendendo, ele tá falando dele, ele não tá falando de você. E é muito interessante isso. Quando a pessoa te ofende, na verdade, ela tá enxergando o que ela é através dos seus olhos. Só que não conscientemente. Ela não tá consciente disso que ela tá fazendo. Só que aí o que nós fazemos? Nós levamos pro lado pessoal, interiorizamos aquilo porque no fundo a gente acaba achando que a gente é aquilo que o outro tá dizendo. Fica revoltado, né? Se faz de vítima e aí devolve fazendo o quê? Atacando. Só que tudo isso é um processo inconsciente. Você não fica pensando, né? Ah, eu acho que... Não, é inconsciente. Então, mas é repetição de padrão. Exato. Repetição de padrão. O que eu tenho tentado chamar atenção aqui nessa oportunidade da aula é o quanto você continua se permitindo a repetir padrões. Qual é a forma de quebrar padrões? É ter consciência antes de repetir. Então, quando você entende que aquele não é o teu comportamento, do seu objetivo, do agora, você vai pensar lucidamente naquela ação que tá se apresentando pra você. Ela faz parte do meu objetivo do agora? Que seja crescer, seja ser feliz, seja me melhorar. Não, não faz. Descarta. Vamos pra próxima. Ah, mas é aquilo. Aquilo não faz parte, passou, esquece, espera um segundo. Ela já é passada. É. Olha que louco que é. A pessoa veio e vum. Te deu uma... Vomitou, né? Te deu uma cacetada. Fica quieto. Conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Faz parte do meu passado. Por que trazer? Por que absorver? Por que reagir? Porque a gente foi criado que ficar em silêncio é sangue de barata. Porque a repetição é de padrão. Ele é sangue de barata quando não te interessa. Porque quando te interessa, você sabe ter sangue de barata. É. Então, por que eu faço julgamento? Aquilo que me interessa, eu tenho sangue de barata. Aquilo que não me interessa, eu não tenho sangue de barata. Tenha sangue de barata sempre. Porque aquilo que não está no teu objetivo pessoal por agora, tem que fazer parte do teu passado. Tem que passar por você. É provação. Expiação, né? Expiação é uma palavra. Você espia e você escolhe se você vai entrar naquilo ou não. Sai fora. E aí você escolhe. Não, quero só espiar. Deixo o outro com o que é dele. Então, assim, é tão louco essa questão da auto-sabotagem, da repetição de padrão. Tá, como é que eu quebro essa corrente, né? Não me permitindo entrar nela. Não me impactando, não trazendo do lado pessoal. É ter uma única frase na cabeça ou acordar. Qual é o meu objetivo de hoje? Tudo aquilo que não faz parte do seu objetivo do hoje, você não deve gastar a sua energia. O seu potencial energético tem que estar totalmente focado naquilo que você quer alcançar hoje. Não é amanhã, não é onde eu quero estar um dia, como eu vou estar. E nem é o que eu já fui. Porque o que eu já fui, já foi. Quantas pessoas novas a gente conhece no hoje que não sabem da sua vida de ontem. E você pode começar uma relação maravilhosa com essa pessoa. Sem ela ter vivenciado nada do seu passado. Então, percebe como estar aqui, agora, com foco é importante? É isso, é a energia da transformação. A gente, cada dia, eu acredito mais nisso. A gente só é capaz de transformar hoje. Eu não consigo transformar o amanhã e muito menos aquilo que eu já vivenciei. Então, a sua oportunidade é o ato, é o hoje. Eu me esquento na fogueira de ontem, porque ela já está... Já pagou? Já pagou. E eu não me molho na chuva que está caindo amanhã. Porque ela só vai cair amanhã. Então, não tem como eu me molhar agora. E nem tem como eu me esquentar na fogueira de ontem. Então, é agora. Mas trazer para essa realidade do hoje. Então, assim, o que eu vou deixar me impactar ao longo do meu dia? Aquilo que só eu permiti. Essa é uma escolha minha. Não é uma escolha sua e nem de ninguém. É uma escolha individual, né? Não. Está fora do meu campo de visão. Não vou perder o foco. Qual é o foco? Está dentro do meu foco? Não. Vai passar. Não me interessa o que o outro vai achar. Até da minha não reação. Não é se ter sangue de barato ou não. É ter foco. Ter objetivo. Eu não gasto energia com aquilo que eu não aprendo e não me melhoro. Então, tudo o que estiver me rodeando, só terá a minha atenção e a minha dedicação, a minha energia focal naquilo que eu aprendo. E é assim que a gente tem que quebrar esse ciclo e criar um novo ciclo viciante do aprendizado, do querer, do fazer, do realizar dentro dos meus objetivos. É que o pai fala muito, né? Eu quero, eu posso, eu vou. Como nos tornamos guerreiros? O guerreiro possui consciência. Isso é o mais importante. Estamos conscientes de estar em guerra. E a guerra em nossas mentes requer disciplina. Não a disciplina do soldado, mas a do guerreiro. Não a disciplina do exterior, que nos diz o que fazer e o que não fazer, mas a disciplina para sermos nós mesmos, não importa o que aconteça. O guerreiro possui controle. Não o controle sobre o outro ser humano, mas sim sobre as próprias emoções, sobre o próprio eu. É quando nos descontrolamos que nós reprimimos as emoções. Não quando nós estamos no controle. Ou no falso controle, né? Olha que interessante. É quando nos descontrolamos que nós reprimimos as emoções. A diferença entre um guerreiro e uma vítima é que a vítima reprime, enquanto o guerreiro controla. A vítima reprime porque tem medo de mostrar as próprias emoções. Tem medo de dizer o que deseja. Controlar não é a mesma coisa que reprimir. Controlar é conter as emoções a fim de expressá-las no momento adequado, nem antes, nem depois. Por isso os guerreiros são impecáveis. Eles possuem controle completo sobre as próprias emoções e, portanto, sobre o próprio comportamento. Seja guerreiro. Seja o seu guerreiro. Incorpore ele ao acordar. Trabalhe ele dentro de você. Muito bom. Fico muito feliz. Faltam dez minutinhos. Nós vamos usar esse tempo para a gente fazer uma oração a Cosme e Damião. Eu desejo a vocês que a pureza das crianças, porque com a pureza do seu próprio sentimento, com a pureza dos seus pensamentos, eu tenho certeza que você vai conseguir se retroalimentar de boas energias, de felicidade, de amor, que as crianças trazem para a gente continuar no dia a dia. Eu vou fazer um pequeno intervalo e vou... Para a gente poder fazer igual a silica. Quem quiser pode ir lá pegando água. Corre e pega um copo de água. A nossa velhinha azul e rosa na flor de lótus. É uma homenagem a todos vocês que essa luz ilumine o caminho de cada um de vocês com muito e muito amor. Viu? Eu acho que tem guia aqui perto. Eu só acho. Eu só acho que tem algum guia aqui perto. O que é isso? O que é isso? Gente, a gente sabe que o tempo só existe na nossa mente, né? Então, a qualquer hora do dia, da noite, que vocês escutem essa oração, o importante é pensar no agora. Então, vão com calma buscar seu copo de água. Vão com calma. Sentar. Essa luz que está acesa nessa vela representa todas as pessoas do mundo. Portanto, não existe necessidade de você acender uma vela na sua casa. Você está aqui, representado nessa vela que já está acesa em tua homenagem e na homenagem de cada ser vivo que respira neste planeta. reconhecendo que só existe o tempo do agora não importa quando você fizer a oração na hora que você fizer será o agora. Então, feche os seus olhos Inspire e expire e sinta a força de Cosme e Damião invadindo todo o seu lar. Sinta os raios rosa e azul penetrando em cada parte da sua residência trazendo flores trazendo cores trazendo paz e amor e chegando até o alto da sua cabeça e receba essa palavra de consolo do Fernandinho da Mariazinha da Papolinha e de tantas crianças que nos acompanham trazendo a paz do mundo espiritual para o nosso mundo agora. Eu sou apenas uma criança mas eu sei que vocês todos vieram viver essa vida e dentro dela muitas experiências. lá no fundo de suas almas vocês sabiam que ia ser difícil muito difícil e por isso se lamentam de estar aqui. Eu sou apenas uma criança eu sei mas cada um aqui presente tem uma missão para levar a cabo talvez vocês tenham perdido algo ou alguém talvez alguns estejam doentes talvez tenham recebido um duro golpe seja qual for a sua experiência neste momento o segredo de uma boa experiência está em como você vive esta experiência e mesmo eu sendo uma criança eu te digo vocês só recuperam o seu poder quando deixam de sentir medo é o medo que não permite que vocês deem conta de suas vidas então recorde a sua força recorde a sua divindade e sinta orgulho de ser quem em você sinta-se afortunado de poder estar aqui e agora não se questione porque você está vivendo isso as experiências vividas são sempre muito importantes eu sou apenas uma criança mas eu digo ainda há muito o que fazer e muito por viver nesta terra por isso viva com amor ame a vida ame e viva a sua vida o que você faz agora vai mudar o curso do universo para sempre então assuma a responsabilidade pela sua vida ame a você mesmo ame as pessoas que estão ao seu redor compartilhe e experimente o amor não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem com você ame a vida e reconheça que você é único e especial relaxe não se cobre perfeição é momento de regressar para o seu interior dentro de ti está tudo o que necessitas para ser feliz e para que isto aconteça basta que você se ame e viva a vida viva feliz sem medo algum viva feliz e queira-te tanto bem antes que a experiência de viver chegue ao fim eu sei que eu sou apenas uma criança mas neste momento o que eu te digo é que viva a vida viva a vida de forma plena e lembre-se as crianças são os olhos de Deus Deus me mandou até aqui para trazer bênçãos de paz e amor para sua vida então neste instante sinta os raios de luz que descem diretamente do céu para o alto da sua cabeça eu já trouxe tudo a vocês e agora eu vou apenas pedir que vocês se sintam abençoados e iluminados pelo amor que brota diretamente do seu coração seja forte seja caridoso a sua luz é tão grande que alcançará o céu e você vai dormir nos braços aconchegantes de Deus seja frágil e ainda assim seja forte se entregue ao amor pois o amor a tudo faz criar e papai e papai do céu quer lhe dizer que todas as flores do mundo são para você amor humildade amizade e união já te fortalecem e vão te fortalecer cada dia mais que um anjo possa descer e acompanhar a cada um de vocês seja você também um anjo e seja também a criança que deseja seja o melhor que o seu coração puder ser só assim a semente da paz irá crescer e no final desta minha oração eu preciso falar com todos que porventura venham a me escutar sejam sempre bem-vindos neste grande coração o coração de Deus o coração do templo de Umbanda flor de lótus pois sozinhos somos pétalas mas juntos nós somos flor de lótus somos força somos luz somos amor que Xangô menino acompanhe cada um de vocês no caminho do bem e que toda e beijada proteja cada um que vive neste planeta e que as bênçãos de luz e amor desçam sobre todos vocês agora pois assim é gratidão 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 espero que vocês tenham gostado espero que vocês sintam a iluminação desse instante deste momento na vida de vocês todos tchau 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 Obrigado.